O rombo e a crise deixados pelo governador Amazonino Mendes na área da saúde ainda causam transtornos para quem precisa de atendimento. Da atenção básica até a alta complexidade. Alguns hospitais estão completamente abandonados. Para quem vem do interior do estado, a situação é ainda pior. Dona Rosângela veio do município de Manacapuru para tentar uma cirurgia no estômago. Chegou cedo e não foi atendida. A medicação mexe muito comigo. Marga a boca, fica com mal-estar, querendo vomitar, então eu estou muito ruim. Mas eu tenho um fim de Deus que eu vou ficar boa. Esta aposentada tenta desde 2012 uma cirurgia ortopédica. Ela também chegou cedo ao ambulatório Araújo Lima, mas não conseguiu resolver a situação. O ano passado eu fiz a ultrassonografia. Até hoje eu estou lutando para retornar, para entregar a ultrassonografia dos pés e não consigo. Essa é a realidade de milhares de pacientes que precisam de tratamento de saúde no Amazonas. Dona Rose, que tem 41 anos, é a mãe do Luiz Paulo, de 10 anos, que nasceu com paralisia cerebral. Ele também precisa de um tratamento que pode ser feito no ambulatório Araújo Lima. No entanto, há mais de um ano, Dona Rose não consegue o tratamento adequado para o pequeno Luiz. É difícil para conseguir a vaga para ele, é difícil conseguir consulta. Ele está precisando da aplicação de butox, mas para você conseguir tem que ir 4 horas da manhã. Tudo é mais difícil. Se você chegar lá, são muitas mãezinhas que têm queixa. É muito difícil conseguir. Ela conta que não pode trabalhar fora de casa. Todo o tempo é dedicado ao Lulu, como é chamado carinhosamente. A alimentação também é especial. Além da falta de atendimento especializado, as unidades de saúde e hospitais precisam de melhorias urgentes. O hospital Eduardo Ribeiro está completamente abandonado. Esse aqui deveria ser o jardim do hospital, mas ele se encontra exatamente assim, abandonado, cheio de lixo e de mato. Até um varal foi improvisado aqui. O local é usado apenas como estacionamento. Os serviços estão praticamente parados. O prédio precisa de reformas. Parte da estrutura está comprometida. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. E olha, infelizmente o problema não está apenas no serviço público da saúde. Uma paciente do Hospital e Pronto Socorro Unimed denunciou a cooperativa médica por falta de atendimento. A paciente foi diagnosticada com câncer. A Defensoria Pública do Estado pediu na Justiça o início imediato do tratamento pela cooperativa sob pena de multa diária. Uma idosa de 87 anos que preferiu não se identificar, recorreu ao plantão da Defensoria Pública para garantir tratamento contra um câncer no endométrio, o tecido que reveste o útero. A aposentada procurou o pronto-socorro da Unimed para iniciar o tratamento assim que recebeu o diagnóstico. Mas, para a surpresa dela, o plano de saúde pago em dias não cobriu os procedimentos médicos necessários. Segundo informações da Defensoria Pública do Estado, a paciente ainda chegou a ser internada, mas ela não estaria recebendo tratamento adequado para o câncer. O órgão ainda chegou a encaminhar vários ofícios para o pronto-socorro, mas sem sucesso. Foi a partir daí que o caso foi encaminhado para o Judiciário. A ação foi ajuizada no dia 29 de dezembro do ano passado. O órgão determinava a cooperativa médica que cumprisse o contrato sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5 mil. Trata-se de uma ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada contra a Unimed. Em nota, a Unimed informou que não recebeu nenhuma determinação judicial e que o pronto-socorro tentaria identificar a paciente para tomarem as providências necessárias. A Unimed passa por uma grave crise financeira, com a perda de mais de 50 mil clientes e dívidas com credores e funcionários. Que triste essa nossa situação da saúde, né? Olha, o nível das águas do Rio Negro está aproximadamente 2 metros acima do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Isso não quer dizer que teremos uma cheia recorde, mas a informação já coloca os órgãos de monitoramento em alerta. No porto de Manaus, o negro está na cota de 23 metros e 28 centímetros. Ano passado, na mesma data, o nível era de 21 metros e 29 centímetros. São pouco mais de 2 metros de diferença, mas isso não é indicativo de uma cheia recorde. O monitoramento feito pelo sistema hidrológico do CPRM indica que, apesar desse nível mais alto no período, a subida do Rio Negro é considerada normal. A gente não espera que a cheia máxima desse ano vai acontecer agora, provavelmente vai ser a partir de maio. E a água que vai chegar aqui entre maio, junho e julho, ela vai ter no máximo um tempo de acumulado na bacia de dois meses. Então, por isso que a gente sempre faz o alerta no final de março, no final de abril e depois no final de maio, que é quando a gente já tem como observar a bacia e ver o que vai acontecer em junho. Agora é muito cedo. Os rios Solimões e Madeira também estão com nível acima da média para o mesmo período do ano passado. No município de Manacapuru, as réguas marcam 41 centímetros a mais que em 2018. Já em Umaitá, no sul do Amazonas, o madeira está 20 centímetros mais alto do que no ano passado. Mesmo assim, isso não significa que vamos ter uma cheia histórica. Tudo vai depender de como o clima se comportar e o regime das chuvas até meados do mês de junho. Temos que apenas monitorar todos os dias e as pessoas responsáveis, as autoridades e tal, a se precaver, porque com certeza todos os anos tem uma enchente e uma vazante, dependendo se de grande ou de pequena proporção. O Rio Negro está a 6 metros e 69 centímetros da cheia histórica, registrada em 2012. Pode parecer pouco, mas para isso ocorrer, é preciso uma subida diária de quase 4 centímetros até o final do mês de junho. E essa variação não tem como ser prevista. Um filhote de peixe-boi resgatado por ribeirinhos na zona rural de Parintim, já tem nome, vai se chamar Máximo, em homenagem ao lago em que foi encontrado. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Bom dia, Manaus. Olha, Gabriela, nós estamos aqui na Fazenda Ecologia, de propriedade do coordenador de fiscalização do Ibama, onde está aqui neste tanque, vocês acompanham agora na imagem de Zé Pimentel, o filhote de peixe-boi, que foi resgatado na comunidade rural do Máximo, que fica aqui, próximo a Parintim, distante da sede do município, cerca de 40 minutos de embarcação. Este filhote de peixe-boi, ele já pesa 18 quilos. A espécie, quando atinge a fase adulta, chega até a atingir 420 quilos. Ele é um animal em extinção. E nós vamos conversar aqui com o Salvador Leal, e vai falar conosco sobre esse novo momento, digamos assim, essa consciência ecológica que já tem no interior de Parintins. É isso mesmo, Salvador? É, graças a Deus nós já estamos contando com a consciência do povo. Nós trabalhamos muito com as comunidades, através de agente ambiental voluntário. E hoje nós estamos colhendo os frutos, que quando chega um animal desse poste aí, eles chamam a gente para que a gente possa trazer e cuidar e mandar o seu destino cabível. Esse peixe, esse filhote, vai ficar aqui até quando? Bom, nós estamos tratando dele. Ele está com problema de gás. Ele não foi, assim, capturado com a rede, não. Ele deve ter sido batido por canoa ou embarcação. Então, nós estamos cuidando dele. E assim que ele estiver em melhor condições, nós entraremos em contato com o Ibama Manaus, e Manaus entrará com o IMPA. É para lá que vão esses filhotes que são resgatados no interior? Com certeza. E esse é o 31º. E o 1º de 2019, né? O 1º de 2019, o máximo. Obrigado, Salvador. Você acompanha aí. O filhote, ele é amamentado como na mamadeira, né? Igual como criança. Olha aí, você acompanha a bióloga. Essas duas jovens são biólogas que estão participando desse processo, estão cuidando do peixe-boi aqui na Fazenda Ecologia. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Resgate é sempre uma bela ação. Obrigada, Tadeu. E às 10h50 tem um programa da comunidade, o Agora. Quem está no estúdio é a Patrícia de Paula, para falar com a gente ao vivo. Bom dia, Patrícia. Quais os destaques de hoje? Bom dia, Gavi. Que maravilha, né? Estamos juntas mais uma vez. E eu quero já se dizer a todos vocês que vão assistir o nosso programa a partir das 10h50, sejam muito bem-vindos e continuem assistindo a TV em Tempo, que tem a melhor programação da cidade. Hoje, no programa Agora, vamos falar de um assunto sobre a apreensão de uma embarcação com cerca de uma tonelada de maconha tipo skunk. E essa apreensão aconteceu em Manacapuru. Na ocasião, três pessoas foram presas. E aí, agora só olha só, gente. A polícia precisou da ajuda do corpo de bombeiros para retirar as drogas do tanque devido ao risco de incêndio. Já imaginou uma história como essa, gente? E mais, aqui na capital, a polícia prendeu uma dupla na zona centro-oeste da capital com mais de um quilo de drogas. Isso e muito mais você vai acompanhar daqui a pouquinho às 10h50, encontro marcado, eu, você e o programa Agora, aqui na TV em Tempo. Beijo para todos. Beijo para você também, Gabi. Obrigada, Patrícia. Sempre bem animada. Até mais. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui, mas não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais na página do Em Tempo no Facebook e no YouTube ou no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. A gente se encontra amanhã. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto